Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Patrícia, tem alguém aí criticando os vereadores aqui de Belo Horizonte, né? É verdade, tem sim, acirantão. O nosso telespectador Grimaldo, ele que é de contagem, obrigada pela sua audiência, ele fala o seguinte, Patrícia Joe, duvido que o vereador sequer apareceu para ouvir os atingidos pelas chuvas, mas ficam aí conversando fiado. Aliás, o Grimaldo chamou atenção aqui, acirantão, o que tem de vereadores e candidatos também que aproveitaram dessa situação da chuva, né? Para até começar a campanha, esse ano é ano eleitoral. E aí não tem jeito, né? Começam aí, como se diz, a frequentar aí a casa dos seus eleitores. Toma um cafezinho, leva uma cesta básica. Tem gente que não te cumprimenta o ano todo. Aí chega a época da política. Fica numa intimidade, né? É isso aí. Olha aqui, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas em mescar. Mais de 80 anos de experiência no mercado no tratamento das hemorróidas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Patrícia, nós temos uma reclamação de uma nossa telespectadora que fez com a nutricionista um tratamento para emagrecer. Ela emagreceu 7 quilos, ficou com um copinho bonito e tal e etc. Aí, o que a nutricionista fez? Na propaganda que a nutricionista faz, colocou ela antes e depois. Pode? O resultado, né? É. Não pode, acirantão. Obrigada pela sua audiência. Foi a Thaís, do bairro Alip de Melo, ligadinha aqui com a gente. É muito comum nas redes sociais você colocar lá o antes e o depois. Às vezes está lá a pessoa mais gordinha e depois aquele resultado maravilhoso. Ou então algum produto, algum tratamento, alguma drenagem linfática, né? Sabe o que é isso? Sei. Quando tira a retenção do líquido do corpo, às vezes está lá a barrigu da mulher, depois está a barriga mais fininha. Nada disso pode. Inclusive, como a Thaís falou da nutricionista, eu procurei aqui saber o código de ética dos nutricionistas. Ele traz aí no artigo 58 a proibição, a vedação de que não podem divulgar nenhum nutricionista, nem até mesmo os médicos também não podem divulgar aí o antes e o depois. Por que que não podem? Porque vai depender aí o resultado. Às vezes, se a Thaís emagreceu 7 quilos, ao ver aquilo ali, eu vou falar, nossa, eu vou emagrecer também. E eu não vou emagrecer isso tudo. Às vezes eu vou emagrecer 3, 4. Então, o resultado, ele depende aí de uma série de questões, como disciplina, foco, boa vontade. E da boa vontade das pessoas que estão se submetendo ao tratamento, não é verdade? Milagre não existe. Um amigo meu, o Zé Alberto, lá da Assembleia Legislativa, eu falo sempre o nome dele. Ah, eu conheço o Zé Alberto. Você conhece o Zé Alberto? Eu conheço. Você conhece o Zé Alberto? O Zé Alberto tem uma barriga grande e tal. Ele tinha. Aí ele falou, tinha, não tem ainda. Tem muito tempo que eu não vejo. O Zé Alberto diz, seu irmão, você está falando sempre dos remédios aí e tal, eu estou querendo emagrecer e tal. Mas qual é o seu costume alimentar à noite? O que você come à noite? Eu falo assim, eu como uma pizza gigante e tomo seis cervejas. Você vai emagrecer muito? Ah, não vai. Um abraço para ele. Tem anos que eu não vejo, Zé Alberto. Agora, uma coisa aqui, olha, ontem a Assembleia Legislativa reabriu os seus trabalhos com uma mensagem do governo de Minas. Uma boa notícia é que disse que esse atraso de pagamento está com, acho que em abril agora, o governo começa a pagar em dia. Mas também tem um outro problema, o governo vai conseguir pagar em dia se conseguir vender aquela antecipação do nióbio. Está prevista agora. Conseguir vender, tem que vender na bolsa, aquele negócio todo e etc. E o governo de Minas está com um plano para esse ano de reformar a previdência do Estado, a previdência dos, o setor de previdência dos funcionários. A gente não sabe o que vem aí, não é verdade? É verdade. Se os funcionários que estão na ativa vão ser alcançados por essa reforma ou se vai ser apenas para aqueles que vão começar no trabalho no Estado agora. Geralmente é para quem vai começar, né? Aqueles que já adquiriram algum direito. Existe uma lei, existe uma lei do Jorge Caroni, filho do ex-prefeito Jorge Caroni, quando era deputado, chamava Lei da Paridade, onde ele fez o seguinte, todo funcionário aposentado ganha o mesmo salário do funcionário da ativa. Eu não sei se eles vão continuar com essa Lei da Paridade, se essa lei vai cair com a reforma da previdência. E a gente sabe muito bem que também eles vão buscar mais ou menos uma proximidade com a reforma da previdência do governo federal, em termos de anos de aposentadoria, idade, etc. Aliás, Acerantão, para o aposentado, a gente vive falando isso aqui, o benefício na verdade deveria se chamar punição. 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 Porque chama benefício, o aposentado vai lá para receber todo mês, mas é uma verdadeira punição. A pessoa que aposenta espera uma vida inteira, tem toda uma dedicação, uma vida trabalhada e aí na hora de aposentar, o que acontece? Quem está na ativa recebe muito mais. O salário cai, cai muito. Olha aqui, o Lula, quando foi candidato pela última vez à reeleição, ele deu para o salário mínimo, 16% de aumento, 16%. Para os aposentados que ganham mais que um salário mínimo, foi 5% de aumento. Só isso. Só isso, quer dizer, quem é aposentado que pagou muito para ter um salário melhor, estava sendo penalizado, porque recebia mais que um salário. Quem recebe até um salário mínimo, teve 16% de aumento. Aqueles que recebem mais que um salário mínimo, 5% de aumento. Por isso que o cara, às vezes, aposenta com 3, 4 salários, daqui a 5 anos ele está recebendo um. Não pode receber mesmo, porque não tem jeito. Como diz o promotor, não é mesmo? Um miserê. Um miserê. Miserê quem recebe é o aposentado. O promotor nosso aqui que recebe um miserê de 50, 60 mil reais por mês, miserê dá nada. Coitado, foi infeliz, não é mesmo? Olha só, o Walter está participando com a gente, é de Lagoa Santa, um abraço para ele, um grande abraço. Ele está falando exatamente isso, acirando que ele aposentou com 3 salários, mas que ficou defasado e que ele teve que voltar a trabalhar, fazer alguns bicos para dar conta do recado. Aliás, eu fico vendo certas pessoas que ficam se sonhando com a aposentadoria e fico vendo agora que pela lei que foi aprovada, uma viúva, se o marido recebe, por exemplo, trabalhando normalmente, ele recebe um salário de 5 mil reais. Aliás, se você recebe 5 mil reais, ele já paga 27,5% de imposto de renda. 27,5% de imposto de renda. Se ele recebe 5 mil reais, ele vai pagar mais de mil reais de imposto de renda. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, vamos supor que ele tem um salário de 5 mil reais. A viúva, no máximo, vai receber 80% ou 70% desse dinheiro. Ela já não recebe mais a mesma coisa. É. E mesmo se ele for aposentado, também a viúva não recebe o que o marido recebia de aposentadoria. Tem dúvida aqui de ouvinte. A Maria Helena, do bairro Eldorado, lá em Contagem, um abraço para ela, ligadinha em Contagem. Ela pergunta o seguinte, ela quer saber quais são os benefícios que os pacientes de câncer, que fazem o tratamento de câncer, têm direito. Aliás, essa pergunta é muito boa. Eu já respondi ela outras vezes também. Obrigada, Maria Helena, pela audiência. E aí, nós trouxemos aqui para ela, Cira, então, porque nós temos que separar o que são os direitos e o que são as isenções. É verdade. Direito, dona Maria Helena, a senhora tem o direito de fazer o tratamento todo pelo Sistema Único de Saúde, que, aliás, é referência, é muito bom o tratamento, sim. Se for a questão do câncer de mama, tem direito também à reconstituição total da mama. O médico, hoje em dia, já é direto, já faz isso direto. Com relação aí aos benefícios, a senhora pode sacar o FGTS, não tem que esperar nada, pode fazer o saque pela Caixa Econômica Federal. Tem direito também a que tal financiamento, né? Tem algumas isenções aí nos financiamentos imobiliários. Muitas vezes também tem algumas cláusulas de garantia de carro, que prevê isso também. IPTU, IPVA, tem várias isenções que o paciente de câncer tem direito. Tem que saber buscar. Tem que saber buscar. Direito não socorra quem dorme, eu costumo falar isso juridicamente, né? Porque, às vezes, a pessoa não sabe que tem aquele direito e vai deixando para lá. E aí, depois, acaba perdendo, né? Muitas vezes, o direito. Mas o que eu ia falar para a dona Maria Helena, o que eu vou falar agora, que, apesar de todos esses direitos, dona Maria Helena, a senhora tem o dever de ficar curada, né? Eu tenho certeza que a senhora ficará curada aí. Nosso abraço para você. Pois é. Eu falava aqui, há poucos instantes, a respeito do governo de Minas, dos planos do governo de Minas, né? Falei de um, que é a reforma da Previdência. Mas tem uma outra, também tem um que é muito importante, que chama-se o regime de recuperação fiscal. Esse regime de recuperação fiscal, o governo, o governo de Minas deve muito. Tem uma dívida, que a dívida é astronômica. Eu lembro quando essa dívida era 7 bilhões. Depois de 5 anos, ela era 23 bilhões. E assim, foi só crescendo, crescendo. Essa dívida, paga, 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 paga e você não consegue... Enxugar gelo. Enxugar gelo com essa dívida. Então, tem um tal de regime de recuperação fiscal que o governo da República, o governo federal, força os governadores a fazer um negócio que se chama venda de empresas, que é a privatização. E aqui em Minas está prevista a privatização da CEMIG, da Codemig, também da Copasa. Essas três empresas maiores, que são empresas estaduais. Então, vai ser uma queda de braço do governador Romeu Zema com a Assembleia Legislativa. Eu nunca entendi por que privatizar, por exemplo, a CEMIG, que é uma empresa lucrativa. É uma empresa que dá lucro. É, pois é. A empresa dá lucro. Mas a gente não sabe, né? No governo do Romeu Zema, a empresa está enxugada, está legal e etc. Entra um outro governador, põe lá 500 assessores na CEMIG. Então, a empresa fica sendo um cabide de emprego. Não sei se vai ser importante vender a CEMIG. A Copasa, se tentar vender a Copasa, é a prefeitura de Belo Horizonte dizer assim, nós não queremos mais concessionar nosso serviço de água e esgoto para a Copasa. Sabe o que acontece? O quê? O maior, a maior fonte de arrecadação da Copasa, que é Belo Horizonte, acaba. Será que alguém vai querer comprar uma empresa assim? Eu não sei. Tenho minhas dúvidas. Olha, hoje a Metropax inaugura um novo complexo de atendimento na cidade de Santa Luzia, na Avenida Brasília. Um abraço para o Luciane. Com velório, com atendimento 24 horas, com... Olha, fantástico. Eu vou estar lá, a partir das 5 horas da tarde, lá na Avenida Brasília, na cidade de Santa Luzia. Lá no São Benedito, né? Onde a Metropax se instalou e vai inaugurar suas novas instalações. Mais ou menos igual aquelas instalações que nós vimos em Ribeirão das Neves, né? Ah, que são lindas, né, Ciro? Lindas, maravilhosas. Eu gosto de descrever, sabe o quê? A Metropax, gente, realiza aí também uma tranquilidade, sonhos com carinho, né? É verdade. Porque, olha, o que nós temos certeza é da morte. É. Chegou lá nessa implantação, que coisa maravilhosa. Onde fica o caixão, né? É, é verdade. A gente geralmente tem medo até de ir nos locais, né, de velório. Mas eles fizeram com muito carinho, com muita atenção. Muito carinho. Eu sempre falo o seguinte, quando a gente aprende a rezar, a gente já começa a pensar na morte. Na hora da nossa morte, amém. Quer dizer, a gente já fala da morte. E as pessoas que não pensam na morte, né, quer dizer, na hora que a gente aprende a rezar desde criança, a gente já fala na hora da nossa morte, amém. Então, link para a Metropax, 0800-726-0140. 0800-726-0140. Patrícia. Oi, assim. Também no governo federal ontem, né, a reabertura do Congresso, o governo federal mandou uma mensagem, né, e o grande projeto que vai ser discutido esse ano, que já está pronto para ser votado, é o projeto da reforma tributária. Aliás, o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, já quer mexer nos governadores de Estado, já estão criando casos aí, porque ele quer que a alíquota de ICMS para a gasolina seja igual em todos os Estados. Mas esse assunto vai ficar para amanhã. Já, o nosso horário já acabou. Acabou? É. Ah, poxa vida, sim, bora. Um monte de abraço aqui, pendente. Amanhã eu mando todos, viu? Pois é, amanhã a gente manda. Um abraço para vocês e até amanhã. Gratidão e alegria. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus